Camila Moura, Luana Targino, Sacha Bali e Yuri Bonotto são os indicados para a Sexta Roça de A Fazenda 16, definida na noite desta terça-feira 29. Um dos peões será eliminado no programa de quinta-feira, 31. Zé Love, vencedor da Prova de Fogo, foi chamado por Adriane Galisteu para revelar os poderes do Lampião. Ele escolheu o pergaminho branco e entregou o pergaminho laranja para Sidney Sampaio. Como fazendeiro, Gilson de Oliveira fez sua indicação pessoal, justificando sua escolha. Ele sempre vota em mim, e eu preciso me defender. Vou indicar o Yuri, afirmou o personal trainer. Yuri por sua vez respondeu, já esperava, mas se eu ganhar o fazendeiro, ele pode ter certeza que haverá volta. Na votação da sede, Sacha Bali recebeu nove votos e conquistou o segundo lugar na roça. Como parte do jogo, ele puxou Camila Dabaia para o terceiro banquinho. A pedido de Galisteu, Sidney Sampaio então revelou o poder do pergaminho laranja. Hoje não haverá resta um. Você deve indicar três peões, e o fazendeiro decidirá quem será o quarto roceiro, leu ele. Sidney indicou Luana Targino, Gui Vieira e Vanessa Carvalho, e Gilson escolheu Luana para a roça. Em resposta, Luana vetou Camila da prova do fazendeiro. Antes de finalizar a noite, Galisteu solicitou que Zé Love lesse o conteúdo do pergaminho branco. Você ganhou R$ 5 mil, escolha um peão para dividir o prêmio, anunciou o ex-jogador, presenteando Gilson com o valor.